Imagens de uma rodovia estadual no interior da Paraíba. Indícios apontam que ele sofreu um acidente morto na PB200, que liga a cidade de Juazeirinho a Santo André, no Cariri. A polícia acredita que o acidente aconteceu durante a madrugada. Ele morreu ainda no local e os peritos foram acionados para investigar as possíveis causas do acidente. A vítima foi identificada como Nathan Dennis, que fazia trabalhos como modelo. Olha aí, que jovem bonito. Que triste, né, gente? Ele chegou a ganhar o título de Mr. Juazeirinho. Meu Deus do céu. Que triste, né? Uma carreira brilhante que é interrompida aí com esse grave e fatídico acidente. Mais informação por aqui. Três pessoas de...